Música Olá pessoal, mais um vídeo para vocês sobre o Bomba Pet Esse vídeo vai ser bem breve porque estou aí no projeto Projeto final aí, no qual estarei desenvolvendo um videogame caseiro E estarei aqui para vocês vídeos explicando como você criar o seu próprio videogame em casa É um projeto aí de sustentabilidade E visa aí diminuir os problemas que a gente tem em relação a lixo eletrônico Então pessoal, um pouquinho aí de paciência aí com o nosso canal Que em breve estaremos aí divulgando mais vídeos Ah, quero também dizer também que Vai Quero também dizer também, agradecer a galera aí que curte o nosso canal Já ultrapassamos a marca aí de 6 mil Chegando aí próximo dos 7 mil e também pelos 6 milhões de views Obrigado pessoal Se não fossem vocês Não seríamos nada Bora Brasil Lucas Lima Eita E voltando aí, conversar um pouco aí sobre o meu projeto Ele tem aí o aplicativo Vou deixar o link aí embaixo aí para vocês aí Se tem sentido de interesse em baixar o nosso aplicativo Já explica mais ou menos aí como vai ser esse projeto Primeiramente é o projeto que você vai, suponho que você tem que estar doendo Um pouco do antigo em casa, que ele não está utilizando mais E você quer dar um destino para ele Então, o nosso programa O nosso vídeo tutorial O nosso novo site irá explicar Como você Cria um videogame a partir desse computador Vai explicar funcionamento Vai explicar como você vai fazer rodar o sistema Esse sistema vai estar disponível gratuitamente por download Você só vai montar o seu computador fisicamente Baixar o nosso sistema Logar o play drive nele e pronto Seu videogame está pronto Funcionando e rodando aí jogos antigos de vários sistemas Como Super Nintendo, Mega Drive E outros sistemas aí É um videogame retro E o interessante é que a galera que ainda não curtiu esse jogo mais antigo Possa aí ter um conhecimento e se divertir com um modo barato É um projeto audacioso, mas gratificante aí E acredito aí que na próxima semana aí já vai sair o primeiro vídeo Explicando primeiramente a separar os componentes que serão necessários para a criação do console E também aí a questão da configuração Tudo em vídeo para vocês poderem criar aí o seu console O link para download aí do Bom Apet 65 vai estar na descrição Jogo gratuito aí pro pessoal Na verdade Bom Apet é um jogo gratuito O que você paga foi ele pela exclusividade de ter jogo um mês antes que tudo Esse é o valor que você paga nas versões que são lançadas Suponha agora que quando eu estou aqui jogando 65 Bom Apet 66 já está à venda pra quem quer exclusividade e receber o jogo É só acessar o nosso site que tem lá procedimentos para compra Se você quer aguardar Em breve aí um vídeo aí sobre o Bom Apet 66 com o link E a Twitter você vai jogar Também um vídeo interessante que queremos fazer com o nosso canal É a questão do videogame que está funcionando Vou fazer o vídeo mostrando a montagem dele Vou fazer também aí o funcionamento do vídeo com o funcionamento dele pra galera ver aí Como que é o nosso videogame caseiro Também a questão da... o pessoal ainda pode ter dúvida em relação a montagem dele Somente do design, como ficará o videogame Na verdade a gente está utilizando aí carcaças de impressoras velhas que foram jogadas fora A gente pegou aí várias carcaças e então precisamos adaptar essas carcaças Para o videogame ter uma cara mais profissional aí, uma carcaça de plástico A gente já fez um console já caseiro, só que nessa oportunidade foi criado a carcaça de papelão O papelão não é muito seguro por causa do aquecimento da máquina Então eu aconselho aí pessoal aí, depois que estiver montando Pegar a carcaça de CPU mesmo ou de impressora, de outro objeto aí E fazer aí o seu design do console É um projeto muito legal porque desafia você a criar um console, dar um nome pra ele E presentear alguém ou até mesmo vender mesmo É muito legal porque você vai brincar de criar Brasil, pra fora Vou procurar agora nos próximos vídeos Sempre tá conversando com vocês aí sobre diversos assuntos Enquanto o jogo é bom apete, mas é aquele papo Aquele papo legal enquanto a gente tá jogando bom apete Acabou com o meu tempo, 1x0 1x0, 1x0 não, 0x0 né, querido, 0x0 Essa versão aqui demais, são do Alex Escobar Bora pro jogo pessoal Pra quem ainda não é assinante em nosso canal Clique aí em se inscrever e receba aí as novidades aí do Bom Apete E também de outros projetos que a Giamatrix vem fazendo Se você gostou do vídeo e quer apoiar e ajudar a melhorar É só dar uma curtida aí Se quiser deixar um comentário, pode deixar um comentário na nossa página Tem muitos comentários pendentes pra gente responder Na verdade pessoal, como eu disse anteriormente É porque estou sobrecarregado aí devido ao projeto Mas assim que sobrar um tempo aí vou responder a todos Porque eu acho muito interessante e muito importante aí pra... A questão do crescimento do canal é poder atender a todos aí E críticas, sugestões também são bem-vindas Pra que o canal consiga cada vez melhor Bora Os Gustavo, não os Gustavo, não os Gustavo A galera aí do Xbox Super Bom Apete 11 está em desenvolvimento Estamos procurando aí dar uma ajustada nele Deixar ele o melhor possível Estamos corrigindo o fato das narrações Das duas narrações também que às vezes falam o nome de time errado Estamos corrigindo Principalmente a galera aí do Rio Grande do Sul Que estavam reclamando aí que quando o Inter fazia o gol saia o índio do Grêmio E quando o Grêmio fazia o gol saia o índio do Internacional Já estamos corrigindo esse fato Já corrigindo a questão do São Paulo e Santos Que estava alterado E também corrigindo a parte do Palmeiras e Bragantino Que também estava trocada a... A narração aí do jogo Também outra dúvida importante que o pessoal O pessoal pergunta muito aí nos comentários É sobre o Super Bom Apete 16 Super Bom Apete 2016 Ele é realmente uma atualização Uma modificação em cima do PES 16 do Xbox Muitos querem que a atualização saia em disco Mas no momento é impossível fazer isso Essas versões mais novas como o PES 2014 PES 2015 Ele não tem espaço para você criar Você fazer essas alterações no disco Então Então a gente aí faz aí a modificação pelo pendrive É simples Bem simples de você aplicar Ele... A partir do momento que você aplica Ele vai rodar como se fosse no disco É simples Em 5 minutos Em 5 minutos de você aplicar a atualização Você só vai seguir o passo a passo do vídeo Em 5 minutos você já está jogando aí o PES O PES 65 é de setembro E outubro E não tem Neymar nessa versão do PES 65 Mas ele volta na versão 66 Trazendo essa boa vantagem Pra você entrar no clima da torcida E essa vibração toda Porque depois de um jogo que começou Como missão impossível E aí ainda tem mais esse adversário agora Que é o barulho que vem da arquibancada Esse apoio da torcida vencendo aí parcialmente Ou pra gente se ligue você Pra fazer o levantamento Você que é um fã de Bomapet Que não comprou o jogo oficial Você baixou aí em qualquer blog Ou comprou aí em qualquer lugar Pra que você possa nos apoiar Curta nossos vídeos Curta, divulgue entre os amigos Você estará fazendo a sua parte Não nos importamos que você compre em outro local Você baixa gratuitamente Mas o importante é você colaborar E ajudar aí na questão de divulgação Do nosso canal Porque é através dele Que a gente vai começar a desenvolver E criar aí um jogo melhor Tá certo aqui Vamos ver se acerta Faltinha Se joga na bola Olha só o lance de uma Foi bem Brasil Baita jogador desse baita time Olha hoje depois do jornal nacional Fica ligado em Império Tira Eita goleite time GOOOOOOOL A LA VESELA Que bagunça na zaga da seleção brasileira E GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Argentina Boa Brasil que dá tempo Vamos ver se eu consigo vencer É quem acompanha os vídeos agora A gente se liga em você No desafio que é vencer Tô chegando mais uma vez ali pela ponta A bola é muito grande no meio campo E poucas jogadas de lateral Tem que passar pelos lados Quando o meio campo tá assim Todo mundo bem marcado Tem que tentar ser mais rápido E passar pelos laterais Trabalhando a bola Aí olha como ele fala ali ó Calma, calma Vamos Bora gente Bora jogar a bola A cléscima do jogo 1x1 Brasil A gente Está terminando o jogo Terminou o nosso vídeo também Agradeço aí o pessoal que assistiu até o final Muito obrigado E vamos aí colaborar Curtindo, compartilhando Dando comentários Sugestões Críticas Tudo será bem-vindo Não Que Até agora nada de gol Nem de um lado nem de outro Rapaz Mas Tá valendo aí pessoal Obrigado Até mais Até o próximo vídeo E Aguardem que o projeto do game Está chegando E vai ensinar você A criar o seu próprio videogame Caseiro Para rodar emuladores Muito obrigado Até mais Bombapet Te agradece Tchau 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 Tchau